Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre violência obstétrica, termo utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, na hora do nascimento ou então também do pós-parto. Os maus-tratos podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático, tanto para a mulher quanto para o bebê. E quem está com a gente hoje para discutir e nos explicar melhor sobre esse tema é a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra. Doutora, obrigada pela entrevista, seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês hoje, Lívia. Obrigada. Prazer é todo nosso. E também com uma psicóloga Adriana Severini, que é especialista em terapia cognitiva comportamental. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Olá, Lívia. Está sendo muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Doutora Naira, começo com uma senhora. A gente explicou logo no iniciozinho o que é a violência obstétrica, que é um termo usado para caracterizar os abusos sofridos pela mulher durante a gestação, na hora do parto, no pós-parto também. Mas eu queria que a senhora explicasse para a gente melhor como esses abusos se manifestam. Quais são os tipos de violência obstétrica? Claro. Esses abusos, quando a gente usa a palavra abuso, às vezes a gente relaciona a uma coisa muito agressiva, mas não necessariamente ele precisa ser um abuso físico. Ele pode ser também um abuso verbal, ou um desdém com determinada solicitação ou necessidade. A gente pode trocar essa palavra abuso por um desrespeito à paciente nas suas necessidades em qualquer um desses momentos da etapa da gestação. Seja durante a gestação, no momento do parto, em toda a trajetória que envolve o momento do parto, ou no pós-parto. Geralmente, doutora Naira, só para complementar com a senhora ainda, é uma violência que é praticada por familiares, por parentes em geral, ou por profissionais de saúde, ou qualquer um desses dois tipos de pessoas podem praticar esse tipo de violência? Qualquer pessoa que desrespeite ou que gere algum abuso, alguma violência, mesmo que psíquica ou verbal, para essa mulher, durante esse período, a gente pode chamar de violência obstétrica. Mas, em geral, quando a gente usa esse termo, ele diz respeito ao atendimento de saúde. Então, a trajetória que essa mulher vai ter em serviços de saúde, nas suas necessidades durante a gestação, e o atendimento que ela vai receber. E quando a gente fala em desrespeito à paciente, claro que a paciente pode ter uma perspectiva, uma expectativa do que vai ser o momento do parto, ou de como vai ser o atendimento dela, e não necessariamente essa expectativa vai ser atingida. Por exemplo, uma paciente que gostaria de ter um parto normal, mas por qualquer intercorrência no processo do trabalho de parto, esse parto necessite ser cesário. Mas se isso é comunicado, verbalizado, dividido com a paciente, dentro das possibilidades daquele momento, a gente está adequando as necessidades para a saúde dela e do bebê, do binômio materno-fetal. Então, aí a gente não tem um desrespeito. Mas quando a gente trata com desdém, quando a gente usa palavras que não seriam usadas corriqueiramente, ou quando a gente desfaz, não tem atenção para as necessidades daquela mãe, ou não consegue explicar para ela por que aquele plano, aquele projeto foi modificado, visando a saúde dela, daí sim a gente incorre em um problema de violência obstétrica. Doutora Adriana, como psicóloga, acredito também que a senhora deva receber muitas pacientes com esse tipo de reclamação. Existem alguns exemplos de situações como essas que a doutora Naira explicou, de desdém, para exemplificar para quem está acompanhando a gente? E qual é o tipo de acompanhamento que é feito com essa gestante, ou com essa mãe pós-parto também, que é feito para tentar minimizar os problemas que esse comportamento pode trazer para essa mulher? O mais complicado é a própria paciente, ela identificar essa falta de respeito, porque infelizmente ainda é tido tudo muito como ah, ela está num período muito sensível, tudo ela está se sentindo afetada, como se fosse alguma coisa muito particular dessa mãe, dessa mulher que ela está nesse momento. Então assim, ela mesma acha que ela está exagerando com qualquer sentimento que ela tem. Então quando ela chega no consultório, ela nunca sente que ela foi desrespeitada ou que ela sofreu um certo abuso, nunca. Nunca ela sente que foi uma violência. Ela sempre chega para mim como se ela estivesse muito sensível, muito sensibilizada com tudo que está acontecendo e que a família ou o próprio médico indicou para que ela fizesse terapia, para que ajudasse a passar por esse processo. Então é, no processo de terapia, a gente começa a identificar em algumas das situações que ela acabou sofrendo e que está sofrendo por esse abuso. Porque as situações são, desde o desrespeito da forma como ela gostaria de ter esse parto, da forma como ela está sendo tratada, desde comentários como, nossa, você está muito gorda, pode ser que seu marido, você entende que nessa fase você não tem muito desejo sexual, ou algumas, até tem demais, mas você não está atrativa para o seu marido. Isso vem, muitas vezes, inclusive, às vezes da recepcionista, de onde ela vai, na clínica obstétrica que ela vai. Então, assim, é entender que esse abuso não vem só do corpo clínico, ou seja, do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, mas também do cuidado que tem da clínica inteira, que às vezes vem de um comentário da recepcionista, ou vem da própria família, ou vem de comentário sobre o órgão genital, de como vai ficar, ou como ficou no pós-parto, ou de como o corpo dela ficou, vem também da escolha de como ela vai querer ter o parto. Então, é melhor você fazer uma cesárea, porque você pode planejar, e não vai afetar tanto o seu corpo, como ficou, ou se, como eu disse, da sensibilidade dela, então as pessoas não conseguem entender de toda a transformação que ela está passando, às vezes de inseguranças que ela vai ter, quando é o primeiro ou o segundo filho. Então, ela vem muito mexida, e sempre o que eu acho que é o mais difícil, acreditando que a culpa é dela, que ela precisa se fortalecer, que ela precisa entender que ela está passando por um momento difícil, e que, assim, ela precisa da ajuda, que ela está errada, e ela precisa mudar. Isso que eu acho que é a parte mais triste de todo o processo, porque ela não consegue perceber que são as pessoas que estão fazendo um abuso contra a lei, e ela se sente muito sozinha nesse momento. Então, eu acredito que a ajuda de toda a força clínica que está ali e da família é muito importante para dar esse suporte para a mãe, porque a gente, se não tratar durante o processo de gravidez, a gente pode acabar entrando num processo de depressão pós-parto, que daí vai afetar a própria mãe, inclusive o bebê que está ali, acabou de nascer, e não vai poder contar com aquela mãe num contato integral e num cuidado total que ele merece, porque a mãe, ela está precisando daquele cuidado que ela não teve no período da gravidez e no período pré-parto dela e também no pós-parto. Aí a gente começa a ter uma grande incidência de gravidez, de pós-gravidez, com um grande índice de depressão pós-parto. E aí começa a afetar o próprio bebê que acabou de nascer, está ali a mamãe, se sentindo insegura, e numa gravidez que foi completamente tumultuada, porque ela foi muito acusada e ela não sabia como sair desse processo de violência, de abuso que ela teve, obstétrico, durante toda a gravidez dela. E quando a gente fala toda, às vezes ela foi passando por um processo de abuso nos nove meses que ela estava ali, que seriam meses muito importantes para ela curtir, meses que a gente entende como de mais felicidade, para ela entender o corpo e entender como seria ser mãe. Então aqueles nove meses de felicidade acabaram sendo nove meses de muita ansiedade e de muita preocupação para aquela mamãe ali. Doutora Naira, a doutora Adriana entrou num ponto que eu quero abordar com você também, com a senhora, que é a depressão pós-parto. Negligenciar que há algum problema nesse tipo de tratamento como a gestante ou na mãe pós-parto pode acarretar esse tipo de problema. Ela até, a doutora até falou sobre a importância da terapia, depois eu quero aprofundar nessa questão de terapia com ela também, mas com a senhora, doutora Naira, eu queria saber quais são as implicações dessa depressão pós-parto para a mãe, para a criança, até que ponto isso pode atingir a vida dessas pessoas? Perfeito. Eu vou só facilitar um pouco mais o nosso entendimento de violência obstétrica, porque isso gera bastante discussão, uma dificuldade de compreensão. E quando a gente fala violência ou abuso, geralmente as pessoas associam isso a questões físicas, a uma violência física, a uma pressão física. Por isso que eu, particularmente, não gosto muito do termo violência obstétrica, porque eu acho que conduz as pessoas a pensarem sempre em ações físicas naquele processo do parto. E como a Adriana bem disse, ela usou muito bem as palavras, eu acho que tem muito mais relação no conceito ao desrespeito àquela mulher nas suas diferentes etapas. E esse desrespeito não dá para a gente exemplificar em uma ação, ah, determinado procedimento é uma violência obstétrica ou determinada frase é uma violência obstétrica, porque ela pode ser interpretada de formas diferentes por gestantes diferentes em momentos diferentes. Ou os procedimentos podem ser indicados, explicados, divididos na responsabilidade de tomada, com a família e com a gestante ou não, serem impostos. Então, esse desrespeito que a Adriana falou, essa imposição, essa falta de acolhimento, isso diz muito o respeito à violência obstétrica. E se a gente pega uma gestante ou uma mãe que, enfim, está passando por todas essas mudanças hormonais, toda uma adequação de rotina, de vida, de físico, é um reencontro esse momento depois do parto. Essa mulher fragilizada por todo esse processo hormonal, físico e emocional, pode ter tendências pessoais, familiares, que encaminhem ela a uma maior chance de desenvolver depressão pós-parto, que é um diagnóstico mais raro, mas a gente pode falar aqui também do blues puerperal, que é aquela melancolia, aquele choro fácil, que acontece principalmente nos 15 primeiros dias após o parto e que é muito mais frequente e as pessoas acabam confundindo isso com depressão pós-parto. Essa mulher ter vivido situações de desrespeito, de falta de acolhimento, de situações impositivas durante a gestação ou principalmente no momento do parto, podem ser o gatilho para, em meio a toda aquela manifestação hormonal, a toda aquela adequação física e emocional, trazerem à tona o blues puerperal ou de forma mais rara a depressão pós-parto para essa mulher. Então, os quadros de depressão pós-parto são mais graves, são quadros que podem afetar o cuidado com o bebê e que se prolongam além desses 15 dias, mas o blues puerperal é muito mais frequente do que a gente imagina e às vezes subdiagnosticado, porque justamente ele acontece nesses primeiros 15 dias depois do parto, que é tudo muito agudo, que é uma família toda tentando entender como que vai receber essa criança, como que vai receber essa mãe, como que tem que ser essa adequação e a gente acaba perdendo a oportunidade de conduzir da melhor forma de acolher essa mulher nesses 15 dias mais agudos. Então, a orientação, doutora Adriana, para esses 15 dias que a doutora Naira falou que é um período delicado para a mãe, para toda a família, esse acompanhamento é interessante, é importante para minimizar essa pressão, esse impacto dessa mudança na vida da mulher, da família? É muito importante, acho que com isso foi uma coisa boa entre as pessoas que a pandemia trouxe, que é a possibilidade da gente fazer o atendimento online, porque antes, assim, a gente não dava muita atenção e começou a dar e quando percebia não tinha a possibilidade de fazer o acompanhamento terapêutico com um psicólogo para ir nas sessões, porque tinha que ser presencial. Agora a gente tem essa possibilidade de fazer online. então pega esses 15 dias e começa a família, você mesmo, às vezes você não está percebendo que está triste e quem está do seu lado consegue acompanhar. Então o seu marido, ou se você tem uma amiga mais próxima e perceber se você está tendo uma mudança que está saindo um pouquinho do normal e mesmo o seu obstetra, seu obstetra que está ali te acompanhou e percebeu que você está mais triste, está mais cabisbaixa, começa a analisar e procura ajuda, porque às vezes você fala não, isso vai passar, isso vai passar. Quanto mais cedo você procurar essa ajuda, mais fácil você começa a entender o que está acontecendo com você, por que você está nesse momento e entender que assim, ser mãe, seja a primeira vez, a segunda ou a terceira, sempre é um momento bonito, mas é um momento difícil, porque você está gerando uma expectativa e colocando um bebê ali que você não sabe o que vai acontecer, a gente tem aquele medo de como cuidar desse bebezinho, o que está acontecendo e a gente fica com esse medo e foi como falou e tem toda uma mudança corporal dos hormônios, tudo está mudando no nosso corpo e isso tem a mudança física e a mudança psicológica que vem toda aprelada diante disso. Então é importantíssimo durante esse período a gente já buscar ajuda para que você passe logo por esse período e entre numa outra fase que você vai conseguir entender o que está acontecendo com você e como ir superando essas fases. E agora com o atendimento online fica muito mais tranquilo de você conseguir fazer e ter esse acompanhamento adequado desde o comecinho, desde que você sai da maternidade, você já é acolhida e consegue fazer esse atendimento, mesmo que você, mesmo as mães que não estão passando por esse período que a gente fala dos 15 dias, que são os 15 dias mais críticos, você já começar a fazer esse atendimento para você entender e não passar por um problema de entrar numa depressão pós-parto que daí é um tratamento muito mais longo e muito mais difícil de você superá-lo. Então assim, já entrou, já procura quando está no finalzinho da gravidez, já começa a procurar um terapeuta que você vê que você se identifica e inicia o tratamento. Aí você tem o seu bebê e dá continuidade ao tratamento por mais 5, 6 meses até a hora que você sente que está tudo tranquilo que você já consegue dar andamento aos cuidados necessários para o seu bebê e principalmente para você. Porque esse é o momento que a gente, nós quando nos tornamos mães, a gente acaba ficando em segundo plano. Só que eu sempre falo, a gente precisa estar em primeiro lugar para estar bem e cuidar muito bem do nosso bebê. Então é preciso cuidar primeiro da gente para que a gente possa cuidar do bebê. É isso. Vou fazer uma pergunta agora para as duas doutoras, mas vou começar com a senhora, doutora Naira. Eu não sou mãe, eu não tive essa experiência, mas convivo com muitas e quem convive de perto sabe o quanto esses 15 dias pós-parto são realmente difíceis, a mãe fica chorosa, fica muito sensível. E eu aproveito para perguntar, como eu disse, começando com a senhora, doutora Naira, se essa romantização da gravidez, da gestação, que a gente acompanha com muita frequência nas redes sociais, atrapalha esse processo, se pode desencadear ou pelo menos ajudar a desencadear esse processo, porque a mãe vê tudo aquilo e acha que vai ser muito fácil, vai ser muito lindo e depois ela encontra muitas dificuldades. Será que quando ela encontra essas dificuldades, ela não se preocupa mais do que ela deveria por não estar vivendo aquilo que as redes sociais mostraram para ela? Sim, o medo de perder todas as experiências ou de ter a experiência, a grama do vizinho mais verde, que a gente fala popularmente. Então as redes sociais são excelentes para uma porção de coisas, mas é inerente do ser humano o comparativo e você vê ela está vivendo determinada experiência ou ela está conduzindo de determinada forma ou para ela o parto foi de tal jeito, o puerpério que é esse momento pós-parto mais agudo está sendo de tal jeito, esse comparativo é muito perigoso porque a gente só está vendo ali uma fraçãozinha diminuto do dia daquela pessoa e não exatamente todo o caminhar dela, a gente não está vendo todas as dificuldades e claro, como natural do ser humano as pessoas gostam de mostrar e de enaltecer o que deu certo, o que elas se orgulham e não as dificuldades ou o que elas querem esconder dos sentimentos ou do que estão passando. Então, essa romantização que você chama que é esse comparativo que é também o pensar como que vai ser quando esse bebê chegar, como que vai ser esse momento, mas eu não estou realmente vivendo esse momento. Isso acontece muito com relação ao parto e gera essa confusão de o que é violência obstétrica porque as gestantes, claro, têm projetos e ideações do que elas gostariam que fosse o parto e de como elas gostariam que o parto acontecesse e do que elas gostariam que acontecesse e que não acontecesse e não é efetivamente uma forma, uma via de parto que se determina como violência obstétrica. É justamente ela não entender o que pode acontecer. É essencial durante o acompanhamento da gestante que a obstetra troque com a gestante legal, a sua expectativa de parto é essa, quais são as complicações possíveis, o que pode dar certo ou errado nesse seu plano que pode sair do que você está idealizando porque se ela tiver essa projeção do que pode sair do que ela está idealizando e alguma coisa acontecer de diferente ela já vai saber o que era esperado ou o que não era esperado o que pode estar correndo dentro do que ela idealizou ou o que saiu da idealização mas está tudo bem porque ela foi comunicada ela foi acolhida ela entendeu que aquilo poderia acontecer mesmo que fosse um pouco diferente do que ela tinha imaginado então o bom senso o bom relacionamento o acolhimento a boa comunicação são itens que parecem simples mas efetivamente não são na prática e que podem prevenir que essa mulher sofra esse processo de violência em qualquer um desses momentos e claro se você é gestante ou se você convive com alguma gestante é importante a gente alinhar o que é a nossa realidade o que a gente está imaginando que seja a realidade do outro porque esse conto de fadas que a gente vê nas redes sociais nem sempre é verdade nem sempre é aplicável nem sempre acontece daquele jeito e se a gente ficar sempre tentando viver a vida do outro nessa projeção as frustrações vêm e daí os questionamentos de puxa será que eu não fiz certo será que não deu certo para mim porque eu errei em alguma escolha então esse alinhamento de legal vamos acompanhar as experiências dos outros mas são as experiências dos outros e a minha que tem o meu bebê que não é o bebê do outro que tem a minha condição física que não é a condição física do outro vai ser a minha experiência e eu vou fazer dela o melhor possível alinhar essas expectativas é essencial doutora Adriana concorda com a doutora Naira que é muito importante alinhar expectativa e realidade para evitar esse tipo de problema nossa super perfeito porque acho que o que a doutora Naira falou é super importante porque assim a hora que o médio a médica acolhe e a equipe está ali ela consegue visualizar exatamente e pontuando o que é real o que não é o que você está vivenciando naquele momento que não está e explicando aquilo que eu quero é possível não é possível dá para ser dessa forma não dá e você não vai criando muita expectativa daquilo que não é possível e que não vai ser fácil de você realizar ou não é factível de ser realizado e você vai colocando porque quando eu falo sempre assim para os meus pacientes ah, mas tal coisa vive assim parece que a vida de tal pessoa isso no geral é mais bonita ou mais feliz do que a minha quando a gente vai viajar qualquer que seja a viagem a gente sempre tira foto daquilo que é bonito em qualquer lugar do mundo que você vá tem sempre uma coisa bonita e tem uma outra coisa feia em qualquer lugar do mundo sempre tem lixo e a gente sempre nunca ninguém tira na foto do lixo e assim, a gente sempre tira foto do lugar bonito e que está ali nas redes sociais é sempre um lugar bonito então ninguém vai tirar nunca vi uma gestante tirando foto do pé inchado daquilo que ela está com calor ou da forma como ela deita no final que está com aquele desconforto da barriga que ela não consegue dormir bem então é exatamente isso é você colocar a sua experiência o seu momento e você sabendo que nem tudo que está ali é real e conversando muito até essa interação com a equipe médica que está te tratando muito grande e ter essa abertura e como a gente trazendo de novo para aquilo que a gente fala da violência obstétrica se você não se sente confortável com a equipe que está te tratando eu acho que assim não posterga para você trocar a equipe porque cada vez que você posterga você sente um incômodo ah não isso não está legal ah mas eu acho como eu disse no começo sou eu que estou sensível demais ou como as pessoas falam ah estou fazendo mimiziche eu odeio esse termo mas assim sou eu que estou com muita frescura eu estou com aquilo é sempre a culpa da gestante então eu vou postergando a troca da equipe daí quando está no final da gestação agora eu estou no final da gestação eu não quero mudar de obstétrica não se você sente que você não está segura não se sente confortável com aquela equipe médica já logo no terceiro quarto mês já muda de equipe porque você ali é um momento muito importante que você tem que sentir esse acolhimento e essa segurança porque a médica ela vai te pontuar naquele momento que você está se isso é realidade se é factível se não é e você tem que ter essa confiança 100% de confiança na equipe que vai cuidar de você naquele médico naquela enfermeira que está ali com você que vai cuidar de você num momento muito importante da sua vida então você tem que esclarecer tudo que é possível mas para isso você tem que confiar e se você não se sente confortável e com confiança necessária muda de médico vai procurar pega indicação se você tem essa possibilidade muda da equipe médica que você tem logo no início fez duas três quatro consultas e não se sentiu confortável não tem problema nenhum de você pegar uma outra indicação e trocar de equipe por isso que é importantíssimo você ter confiança e se sentir muito confortável quando você está numa consulta com seu obstetra porque não é uma consulta única que você vai fazer é um acompanhamento de nove meses e que vai se postergar mais para frente também então você tem que ter todo esse cuidado na escolha um cuidado para você e com você então não tenha medo de ir trocar porque eu acho que daí você evita essa violência obstétrica que pode acontecer durante todo o acompanhamento do seu da sua gravidez do seu parto doutora Adriana e negligenciar que esse atendimento não está muito bom que está trazendo problemas para a mãe para a família insistir nesses abusos pode trazer algum trauma psicológico para a mãe ou até para a criança pode pode trazer trauma principalmente para a mãe porque a mãe ela começa a ter medo de ela pode não querer engravidar ela pode começar a ter medo de cuidar da criança porque daí vem o trauma para a criança porque ela acaba negligenciando porque ela ficou com medo ela entra ou ela pode entrar no processo de depressão ou de ansiedade e ter medo de cuidar daquela criança e aí desenvolve o trauma para a criança então assim sentir o abuso troca de equipe médica doutora Naira e a preparação da própria equipe que vai atender essa mãe também tem que ser muito cuidadosa né claro trabalhar com obstetrícia é um acolhimento constante e eu brinco com as minhas pacientes sempre que depois que eu fui mãe eu mudei o meu olhar para muitos detalhes coisas que que são pequenas mas que para mulher naquele processo tão vulnerável fazem tanta diferença e eu acho que tem todos os tipos de profissionais para todos os tipos de pacientes independente se você trabalha com a rede privada ou com convênio ou com a rede pública você sempre consegue adequar e procurar profissional que te acolhe melhor que se comunica melhor com você então sempre procure uma equipe médica que se comunica bem com você em qualquer uma dessas instâncias de atendimento assim você vai estar segura porque é claro que você pode não entender de tudo sobre medicina ou sobre obstetrícia mas se você confiar nas pessoas que estão cuidando de você você vai saber que eles vão escolher o melhor caminho e que você está de acordo porque você confia naquelas pessoas perfeito obrigada doutora Adriana obrigada doutora Naira pelas explicações pelos esclarecimentos muito obrigada um prazer estar aqui com vocês hoje obrigada Líbia foi muito bom também e qualquer dúvida pode me contatar com certeza abração para vocês e o Jovem Pan Saúde fica por aqui eu agradeço também a sua companhia de sempre espero que tenha gostado do programa de hoje e te lembrando se quiser rever essa e outras entrevistas é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também um aplicativo da Panflix para Android e iOS um grande abraço para você e até a próxima saúde saúde